Olá alunos do oitavo ano aqui com vocês novamente na nossa aula do seu professor Fernando Alves nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas para trazer para vocês hoje mais uma aula nossa aqui no nosso canal queria pedir vocês aí para se inscrever no nosso canal dá aquele like ativar o sininho para receber as nossas notificações das nossas aulas e dizer para vocês galera tem as coisas só estão apertando aí vocês alunos aí professores é vocês viram que a Secretaria Estadual de Educação apertou esse pet 5 agora para terminar até 30 de outubro então nós temos duas semanas só temos a semana agora que semana passada nós estávamos com o calendário aí paralisado pela semana do professor é um recesso aí para você dar uma descansada para gente recuperar o fôlego e retornar tornarmos as nossas atividades aqui então hoje a gente vai trazer para vocês a nossa primeira aula da semana 1 nessa sexta-feira hoje dia 23 de 10 vamos postar a nossa primeira aula de arte aí eu queria que vocês acompanhassem assistissem o vídeo que o importante é saber a matéria vocês que fizeram aí a prova diagnóstico ou estão fazendo a prova diagnóstico vocês veram que tem lá na parte da linguagem a questão de arte e foi muito importante a nossa aula para trazer mais informações para vocês sobre o conteúdo né então vocês vão acompanhar junto com a gente aqui essa gravação essa aula de hoje para a gente levar para vocês aí em casa aí ajudando vocês aí enquanto isso vamos lá se inscreva no nosso canal daquele like lá para nós fala se você gostou ou não gostou o importante é que você participe e que esse vídeo sirva você aí nas explicações detalhadas do pet 5 tá ok nós estamos começando com a semana 1 então nós já vamos trazer para vocês aqui bem rapidinho falando aqui nessa página aqui do pet 1 ó na página 91 que vocês no pet 5 que é desculpa gente pet 5 eu ia falar semana 1 né arte indígena brasileira vamos falar sobre arte indígena brasileira então vocês acompanhem aqui para a gente poder levar para vocês as informações básicas para tirar as dúvidas e resolver os exercícios tá ok então é que nós estamos trazendo artes visuais vamos trabalhar junto a história também pode conhecer um pouco e a gente vai falar um pouquinho dessa característica dessa da arte indígena então a arte indígena quando a gente fala de arte indígena foi os primeiros os povos que já residiam já tinha aí a habitação no nosso continente né quando os europeus chegaram e encontraram aí o nosso continente os índios eles encantaram com os índios com a pintura e a gente vai falar justamente a formação desse povo brasileiro que é tão importante que tem toda essa miscigenação que a gente quer tratar para vocês então é isso aí vai estar representado aí é toda essa cultura é essa essência desse povo brasileiro vai estar representada nessa palavra chamada aqui miscigenação de vários grupos quer dizer que nós tivemos o nosso povo tem uma mistura de raça em língua e nós chamamos de miscigenação aí vocês vão entendendo essas palavras novas é importante que vocês compreendam isso e na arte também né nós os indígenas eram os primeiros habitantes do nosso território galera então eles chegaram donos da terra os europeus que invadiram a terra deles né e tomaram conta invadiram destruíram tudo né levaram vários bens né daqui nosso como pedra especiosa madeira as produções agrícolas que foram produzidas aqui né então foi a parte da história nossa aí contada a nossa formação do nosso povo brasileiro ok então existe três centenas de etnias indígenas indígenas no brasil então pra gente conhecer isso esse povo também é conhecido com os povos da floresta né porque vive na rua no secu da floresta hoje nem tanto né que muitos indígenas acabam indo para a cidade trabalhando e trabalhando estudando também hoje existe escolas até em minas gerais escolas que já ajudam os índios a aprender a cultura deles e a cultura também do povo brasileiro tá bom então o que a gente vai fazer entender aqui que toda essa cultura ela é detentora de que saberes né que essa vez conhecimentos comuns que eles aprimoraram como os rituais como as crenças como as curas medicinais que eles têm então assim cada cada tribo tem a sua característica diferente seu costume seus valores ok isso que a gente vai estar entendendo aqui para a gente poder tá explicando para vocês essas tribos aí na hora de chegar para vocês eu não tenho certeza então são vários pontos né então é preciso compreender a característica de cada uma cada uma tem uma forma diferente mas o que fica marcado nessas tribo são as grandes as produções que a gente tem na cerâmica né a pintura corporal a cestaria aí por mais resulta aí o que na a forma que eles a arte indígena surge a gente desses valores aí que são inseridos né nessas produções da arte tribal da a arte indígena que a gente vão estar falando aqui é tem algumas tribo também que utilizam parte de demais como um artesanato no artesanato né não é não é para os indígenas eles têm a característica deles de matar o animal ou ao momento externo né então se transformar em artesanato mas não pode ser comercializado ok é proibir comercializar alguma parte animal como artesanato não pode matar os animais então mas a cultura indígena tinha essas características e aí cada corpo que representava a sua característica tá ok é então a gente vai entender aqui essa característica né que uma forma de que tão relacionada aí a questão do da arte desse tipo de arte né então é importante a gente compreender isso aí respeitar essas características dessa população indígena então nós temos agora a cerâmica então a cerâmica é né onde a gente fala cerâmica nós vamos entender a cerâmica como uma produção indígena né que tem a característica aí né é exemplo aqui que não está presente em todas as tribos indígenas ok não está presente a cerâmica mas é alguma assim tendo aos entres dos xavantes por exemplo os xavantes não fazem a cultura da cerâmica é possível notar que os costumes indígenas aqui ó observação desse tipo de arte né então algumas têm as características da questão os indígenas não fazem a produção do artesanato usando a roda de oleira que é fazer aquela o molde da água do jato usando lá a questão desse meio eles usam formas manuais né mas mesmo assim os trabalhos produzidos pela cerâmica do indígena são maravilhosos e é feito a cerâmica é feita pelas mulheres tá ok galera então esse é um detalhe que a gente tem que compreender então é feito cria um recipiente né com a questão da água e algumas são as esculturas né e para torná-las mais bonitas ela faz o que usa o que a pintura com padrões gráficos né um grafite lá que deixa característica de cada tribo viu galera então representa as linhas das árvores linhas dos rios dos animais a mais famosa cerâmica é do povo marajoara é mais conhecido né com os detalhes conhecido também no exterior fora do Brasil então essa característica aparece aí na cultura marajoara que é uma e essa máscara está diretamente ligada a um simbolismo sobrenatural e isso indica o que galera indica que é simbolismo natural que está muito ligada aos valores dos ritos cerimoniais né e geralmente está com isso mesmo então essas máscaras são criadas para valorizar aí a cultura daquele povo as formas de expressões então eles vão usar vários materiais para produzir uma casca de árvore ok outros materiais uma palha a cabaça é bem feitada aí com uma plumagem né que que é por mais são penas são demais que vão eles vão é organizando a plumagem para empeitar ali decorar aquela parte ali os corpos também né então vamos explicar isso aqui mais para frente para vocês entenderem aqui tem um exemplo que usa muita máscara nos ritos cenários é a carajá né que ela teve carajá uso durante a dança da aruana objetivo é representar e conservar a ordem mundial né então isso aí cada um vai ter sua cultura essa característica que vão representar aí as entidades que eles acreditam né é como diz a lenda aqui ó fala que a lenda indígena de um modo geral representa as entidades conflitavam os indígenas do passado deste modo as festas as danças são feitas para alegrar né para alegrar aqui ó as mesmas entidades então eles acreditavam as crenças acreditavam que era para acalmar as entidades sobrenaturais né então eles dançavam para me refletar também a questão da colheita questão toda é exigir a máscara grandes e feita com pális comprida e que chegam a cobrir o corpo todo e a máscara cerâmica que é exclusivamente para os indígenas que a gente teria matiz tá bom então aí você vê uma característica que a gente usa na máscara né então a cultura as cores a pintura e a gente vai falar também da plumage também daqui a pouquinho pintura corporal então a pintura corporal usada para que o certo alguns rituais tu galera né todos os rituais não é de algum rituais de acordo com o gênero e idade tipo acasalamento indígena por exemplo eles usam aquele ritual ali a pintura corporal né afinidade é indicar grupos sociais de idade essa questão toda para na hora de chegar a fase da criança pular para a outra fase eles fazem toda aquela cerimônia para os espíritos essa questão todas os rituais que são expressa aí de cada tribo indígena tá bom é as tintas são usadas nessa arte são naturais sementes né frutos então eles retiram isso tudo e uma fruta que é muito utilizada pelos índios para dar essa questão do tom lá é mais escuro escurecer a pele essa questão é o giripá é o giripá tá muito gostoso né para chupar também né galera mas os índios utilizam aí como tintas também para escurecer o corpo e o urucum todo mundo conhece né o índio utiliza para dar o tom de vermelho já o branco é a tabatinga né de muitas casas antigamente não tinha piso eles passavam ali a tabatinga para dar aquela cor nas paredes no piso para dar uma qualidade mais claridade né então então usavam muito essa época e são as mulheres que fazem as pinturas nos homens e na galera então e todas essas pinturas estão carregadas com valor simbólico de acordo com a cerimônia que vai ser específica de cada tribo tá bom é esses padrões os cestos são utilizados para o uso doméstico viu que a gente tem um grande grafo que a gente conhece como cultura de cátiveu já em 1500 da pintura também impactou lá com as chegadas dos colosadores quando eles viram aquelas pinturas e acharam muito bonito né uma beleza natural esses valores ficaram representados aí nesse nessa cultura aí indígena que a gente chama atenção aí pelas grandes produções indígenas os cestos são utilizados para o uso doméstico viu a manutenção do transporte de alimentos antigamente nossos bisavó da vossa não tinha carro não tinha nada eles transportavam todos os cestos também né então era utilizado muito isso é confeccionado pelas mulheres e desenvolve várias formas de traçar diferentes formatos então vai depender de cada cultura aí de cada tribo aí o cesto os tamizes né representa a peneira para peneirar a farinha da mantioca né os recipientes vai guardar diferentes materiais né então guardar vários instrumentos as coisas tudo que os índios utilizam e o cargueiro é para transportar cargas para levar uma carga mais longe então os cestos tem essa característica aí né o transporte essa característica aparece a arte da plumagem estão mais ligados os rituais também né que elas colaram diretamente no corpo do índio né nos momentos rituais é também para armamentar as máscaras né colar para dar essa característica dos brincos cera colares né incorpora aí muito utilizado pelas culturas também que vão transmitir nessas questões são feitos de penas e caudas de aves tá ok utilizam as penas e as caudas das aves para justamente fazer essa plumagem plumagem são as penas viu gente tal como a pintura corporal a arte plumária é para indicar grupos sociais ok diferenciar a passagem de um grupo a outro né ali tem essa característica de cada um na maior parte quem faz a produção das plumais são os homens ok eles tem essa questão é a arte passa por um ritual primeiro a caça ok passando pelo tingimento que é chamado de piragem e pelo corte nas formas desejadas e por fim a amarração ok então essas são as características aí que esse ritual da plumagem é que os índios na hora da na hora produz eles seguem essa linha de pensamento aí tá bom há tempos que destinam ao uso cotidiano e aí outras acumulações rituais indígenas viu isso aí é a questão funerária interna na hora que vai enterrar os seus mortos a questão toda aparece aí aí nós temos algumas plumagem né vocês percebem aqui ó a plumagem aqui ó tá vendo e aqui as penas dos animais cada um mais bonita que a outra né então os índios tem uma capacidade de produzir grandes é que eles são comentem suas palavras quais são as características da arte indígena vocês vão lá voltando o texto descobrem quais são e façam o comentário né a arte indígena do brasil é mais representativa das pessoas da comunidade que está inserida na personalidade do indivíduo que faz por isso que estilos seus trabalhos a gente faria também a tendência indígena de fazer objetos bonitos para usar na vida na vida tribal pode ser apreciada atualmente em que na cerâmica no traçado na corte da arena a pintura corporal vocês na cerâmica na marca então vocês vão voltar no texto e lembro eu não vou dar resposta não porque tem muitos alunos que querem a resposta e não querem fazer atividade fica muito fácil né galera a gente tem tudo a internet mas é algo que eu quero que vocês aprendam estudem sejam bons alunos e capaz de entender o texto e resolver as questões naturalmente tá ok é a terceira equipe produzir arte que a Teresa não há registro de culturas sem manifestação sobre a cultura indígena pode se afirmar então vocês vão marcar a resposta que estão corretas ok uma delas aí representa a cultura indígena tribal ok então vocês feitam isso aí a quatro é quando ela vai falar sobre a para o margem né indígena apelar para o mar maria né tava aí a pintura corporal indígena brasileira aí vocês vão marcar a opção correta também feito isso aí vamos passar para cinco com base no texto faça uma nada afirmações abaixo ver o f viu todo mundo colocando aí e corretamente entendendo para procurar a melhor resposta e depois marcar aqui a resposta a sequência correta tá bom aí fiquem atentos feito isso galera terminou vou lá no meu formulário que está aqui no link ok no link aqui lá no final do questionário vocês podem conferir as respostas corretas né só clicar em pontuação vocês vão ter acesso da semana 1 esse formulário aqui ok vocês vão acessar aí esse formulário e preencher para mim com as respostas que vocês resolveram na colchilha do caderno feito isso é um abraço para vocês até a próxima aula porque nós teremos uma sequência um novo vídeo explicando a semana até hoje porque nós temos que lançar duas atividades essa semana porque senão nós não vamos conseguir fechar as quatro semanas até 30 de outubro tá bom parabéns para quem realizou a avaliação diagnóstica quem realizou tem que procurar a escola para fazer tá bom e fique atento galera formação no grupo formulário aula pdf para você está fazendo orientação de quem já enviou os formulários fiquem atentos aí bons estudos inscreva no nosso canal para receber nossa notificação até a próxima aula um abraço para vocês